Atenção campistas, Camp Coral tá de volta com novos episódios e aqui você encontra de tudo, desde lanchinhos saborosos até canções incríveis, situações eletrizantes e surpresas inesperadas. Não perca Camp Coral Bob Esponja, primeiros anos, novos episódios de segunda a sexta, quatro da tarde. Não perca Camp Coral Bob Esponja